Música Estamos aqui com o Jean, esse grande goleiro que já defendeu muito o nosso Bahia, né? E aqui pela primeira vez aqui em Andaraí, na inauguração desse estádio. Jean, como foi pra você esse jogo aqui, essa partida festiva? Ah, maravilhoso, né? Toda vez que a gente pode reunir os ex-atletas, que a gente pode nos encontrar naquele lugar que a gente mais gostava da nossa vida, que era o campo, isso sempre é gratificante. E estar numa cidade maravilhosa como essa, uma recepção que a gente teve calorosa, uma cidade linda, né? A gente conheceu algumas cachoeiras aí, muito gostoso. E a gente vai voltar mais vezes, não dentro do futebol não, a gente vai vir pra passear aqui, pra curtir um pouco mais a cidade. Mas vocês estão de parabéns, um campo muito gostoso, um estádio tranquilo. Eu tenho certeza que num futuro próximo a cidade aqui vai estar com certeza com algum clube aí na primeira ou segunda divisão disputando um baiano aí. Você que já jogou muito nesse Brasil inteiro, qual a nota que você dá pra esse estádio, a grama em si? E o que você achou também dessa seleção máster aqui da cidade de Andaraí? Ah, como você disse, é máster, né? São os caras que já estão um pouco acima da idade. Mas alguns conhecem muito, muito da bola, né? Num passe, numa passagem, num toque de bola. Então a gente sabe quem jogou futebol, né? Então tá todo mundo de parabéns. Acho que a gente fez aqui um bom espetáculo pra quem compareceu. Quanto ao campo, eu tava falando com o prefeito. Por ser um gramado novo, ele tem algumas irregularidades, né? Algumas coisas pra ser acertada, mas a grama é perfeita. Uma compactação e um rolo aí nele aí, daqui a um mês, dois meses, ele tá perfeito pra um uso aí, qualquer jogo amistoso aqui, vocês podem estar fazendo aqui, que vocês vão passar vergonha pra estágio nenhum aí no Brasil. Jean, muito obrigado. Boa sorte. Eu que agradeço. Seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço. A gente vai voltar aí. Vamos voltar passeando, vou trazer a família aqui, porque eu adorei a cidade, adorei o povo. E com certeza a gente vem passear aqui. Estamos aqui com o prefeito João Lúcio. Ele que foi um dos responsáveis pela obra, do início, né, como secretário e hoje como prefeito, realizando esse grande, essa grande inauguração e essa festa aqui. João Lúcio, como é que está sendo pra você esse momento? É um momento de grande alegria poder estar entregando à comunidade de Andaraí, no dia em que o município completa 126 anos de história, entregar um equipamento desse, que sem dúvida nenhuma é o melhor equipamento da Chapada Diamantina. É um motivo de orgulho e de muita honra poder participar desse projeto. E você, como que você achou da partida, vendo a seleção máster da Bahia? Sei que você é um grande torcedor do Bahia, está aqui e vem prestigiar a nossa cidade de Andaraí. É um jogo festivo, é um jogo em que a gente compartilha esse momento de alegria com os nossos ídolos do passado. Eu, enquanto torcedor do Bahia, reverenciava jogadores como o Jean, como outros aqui, que prestaram relevante serviço ao futebol brasileiro. E a gente poder ter a honra de trazer esses jogadores aqui para compartilhar com a gente esse dia de alegria é muito bom. João Lúcio, sei que você é um esportista. Qual as suas pretensões para o esporte da cidade de Andaraí? Não só Andaraí, mas o município todo de Andaraí. Estamos investindo forte no esporte, estamos adquirindo um veículo exclusivo para o esporte. Vamos reorganizar a nossa liga esportiva e inserir nossa equipe nos jogos intermunicipais e oportunizar os garotos a fazerem testes em equipes profissionais. Vamos também fazer um projeto para convidar equipes profissionais para fazer pré-temporada aqui em Andaraí, uma vez que a gente tem um estádio de boa qualidade. Bom, estamos aqui com o Wilson, o ex-prefeito de Andaraí, ou seja, o eterno prefeito de Andaraí. Ele que foi responsável por essa obra. Wilson, como é que está sendo para você nesse momento, em estar aqui nessa inauguração? Sei que é o seu time rival, né, Bahia, mas como é que está sendo aqui para você essa data festiva, com esse grande espetáculo aqui? É de muita alegria, né, em ver o povo de Andaraí lotar o estádio, né. O esporte, ele une as pessoas e esse estádio aqui foi uma determinação do nosso governo para realizar e concluir todo esse projeto para entregar a juventude, aqueles que gostam do esporte, para que a autoestima do nosso povo aumente cada vez mais. Eu posso te dizer que aqui no raio de 100 km, na Chapada Diamantina, não tem um estádio mais bonito que esse e que com certeza vai tirar muitos jovens da droga, porque só o esporte é que faz o município evoluir, crescer com união, com paz e com determinação. Então, para mim, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação e de ver o povo de Andaraí com autoestima lá em cima. Viva o povo de Andaraí, viva todos vocês que amam o esporte e que gostam de ver o seu município cada vez mais crescer e produzir. Viva o povo de Andaraí.